Então aqui seria o investidorante que coloca lá, sei lá, 50 mil até 200 mil reais e vai levar 15% da sua empresa. Aqui já tem que começar a falar de valuation, porque você está falando disso, né? E aí a grande questão nesse momento aqui de falar de investimento de private equity é que você tem que avaliar a empresa num grau de certeza tão grande que o cara, para correr esse risco, ele vai pegar um valor muito alto. Então como é que funciona mais ou menos a cabeça do investidor nesse momento? Ele tem um portfólio de empresas que ele está interessado em investir e aí ele sabe que 80% das empresas não vão dar o retorno que ele espera, que ele gostaria que vão dar. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa maximizar o retorno das empresas que vão dar certo, só que ele não sabe qual que é. Como é que você faz isso? Você joga o valuation lá embaixo, pega o máximo de porcentagem que você consegue pelo mesmo ticket e aí o dia que essa empresa dá certo, uma delas vai dar, essa diferença vai dar um retorno muito grande para você. Então em números, diria mais ou menos assim, por exemplo, se eu tiver 30% de uma empresa que vale muito, isso vai me dar um retorno legal. Se eu tiver 10% de uma empresa que vale muito, eu perdi 2 terços daquele retorno que tem que pagar os outros que não voltaram. Então mais ou menos isso. Música 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 Música